E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera, sério, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero contar aqui pra vocês uma coisa que aconteceu que me deixou de boa, que me deixou feliz, que é a respeito do meu vizinho, né? Pra quem já viu aqui no canal, um vizinho meu, mano, que às vezes aparece nesse portão aqui, brabo, tá ligado? O cara aparece brabo, ele veio aqui em casa ontem de novo, tá ligado? Só que dessa vez a conversa foi bem diferente, tipo, mano, ele veio pra se desculpar, ele veio pra pegar e conversar comigo e falar algumas coisas, sabe? Coisas assim que ele não gosta de mim e coisas que ele viu que fez de errado também, eu achei bem legal da parte dele, só que vocês sabem, né, mano, que é um negócio meio duvidoso, porque esse cara aí, mano, ele já encrencou aqui com a gente muito, ele já até murchou o pneu desse carro meu, ele murchou aqui, ó, o pneu da frente, tá ligado? Graças a Deus o corveteiro fica aqui na garagem, não deixa ele na rua, então ele nunca mexeu aqui, né, mano? Porque no Onix não teve perdão e eu fiquei bem chateado na época. Confesso pra vocês que eu fiquei bem chateado, a gente foi até atrás dele, a gente descobriu que ele tinha ido na zona, não é verdade? A gente foi com o drone tentar achar a casa dele, a gente tentou aí, mano, achar o cara. E ele não gostou disso, tá ligado? Ele não gostou disso, só que ele pediu desculpas e eu vou explicar nesse vídeo aqui, tim-tim por tim-tim do que ele falou, porque ele não simplesmente chegou, pediu desculpas e foi embora, ele falou algumas coisas que me fez aí refletir. Então eu acredito que merece uma atenção, então eu dei uma atenção pra ele, né, a gente conversou e eu quero explicar pra vocês, tim-tim por tim-tim do que a gente conversou, eu e ele. E pra isso, né, nada melhor do que sair pra rua aí de moto pra gente conversar. Lembrando, gente, pra quem não tem o boné do canal, meu site tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, corre lá, garante seu boné, sua camiseta, sua blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido, beleza? Bom, vamos pegar uma toca ali, mano? Vamos dar uma volta, que eu sei que vocês estão curiosaço, tá ligado? E eu tô feliz, porque eu acredito que neste momento aqui a gente vai ter um começo de paz, então, mano, tô muito feliz. Bom, vamos lá, pra eu explicar pra vocês aí o que que aconteceu do vizinho ter me pedido desculpas, né, mano? Que, mano, foi o que aconteceu, velho, tá ligado? Foi o que aconteceu. Ontem à noite, tá ligado? Eu tava em casa e, de repente, o interfone foi e acabou aí tocando, né? O interfone tocou, eu pensei, falei, mano, o que que é, velho? Porque, tipo assim, eram umas 10 horas da noite, mais ou menos, sabe? Eram umas 10 horas da noite. Eu falei, mano, por que que o interfone tá tocando? Quem que é, né, velho? Quem que é? Daí eu peguei e dei uma olhada pela câmera e vi que era ele, mano. Vi que era ele. Na hora eu falei, já fui atendida e falei assim pra ele. Falei, ó, que boa mesmo, não quero confusão, tá tarde da noite. Não interfone aqui, que eu não vou sair, eu não vou falar com você. E ele pegou e falou com as seguintes palavras, tá ligado? Ele falou assim, não, fica tranquilo, cara, que hoje eu tô aqui porque eu quero me desculpar. Hoje eu tô aqui porque eu quero pedir desculpa pra você, Mike. Ele falou desse jeito, eu falei, mano, ele tá mentindo. Na hora eu falei, mano, ele tá mentindo, velho. Ele tá mentindo, porque eu falei, mano, como que ele vai pegar e pedir desculpa, assim, do nada, mano? Tipo assim, se ele nem gosta de mim, né, rapaziada? Como que ele vai pedir desculpa, mano? E foi o que ele fez, sabe? Só que eu achei bem estranho da parte dele, ele acabar pedindo desculpa. Porque, mano, ele já reclamou muito de mim, ele já falou muita coisa pra mim. Então, tipo, parece que não cola muito bem, sabe? Parece que não cola muito bem. Eu sei que, mano, era 10 horas da noite, tava eu e a Mila. E aí, do nada, ele pegou e interfonou, tá ligado? Ele tava interfonando lá, eu falei, mano, é treta, velho. É treta, é treta, é treta. E falei, mano, eu não vou aí. E ele pegou e conseguiu me convencer, que ele pegou e falou assim, não, hoje eu tô... Não, rapaz, eu não tô aqui pra falar da sua moto, eu não tô aqui pra falar do seu carro, eu não tô aqui pra falar das suas manicures. Ele falou, as manicures, né? Eu odeio essa piadinha dele. Não tô aqui pra falar das suas manicures. Tô aqui pra conversar numa boa com você. Tô aqui pra se desculpar. Falei, não. Certeza? Certeza. Falei, então tá, né, mano? Peguei e fui lá na frente, conversamos. E foi o que ele me falou, mano. Ele pediu desculpas, galera. Eu não entendi muita coisa. Se é verdade dele ou não. Não sei se vocês querem ver o vídeo aí da câmera de segurança. A câmera de segurança à noite fica bem ruim, fica bem difícil de ver. Então, por isso que eu acabei nem puxando aí o vídeo, sabe? Mas, mano, aconteceu isso. De certa forma, eu fiquei feliz. Porque se ele tá falando a verdade, se ele realmente se desculpou, as coisas vão ficar mais tranquilas, né? Porque eu tava falando até de mudar de casa por causa disso, por causa dele, tá ligado? Tava falando até de mudar de casa porque ele tava me perseguindo. E, mano, tomara que não, né? Tomara que não. Tomara que ele realmente tenha se arrependido aí das coisas que ele falou. Tomara que ele realmente queira ficar na boa, né, mano? Tomara que ele realmente queira ficar na boa. Porém, ele pediu desculpa, então eu desculpei ele. Falei, não, me desculpa também. Se um dia eu acelerei a moto assim no fundo de casa e te incomodou, me desculpa. Se um dia eu liguei a Minimoto e te incomodou, me desculpa, né? Se eu liguei minha moto com escape original, me desculpa, né? Vou fazer o quê, rapaziada? O cara tá pedindo desculpa, mano. Não adianta pegar e ficar bravo com ele. Começar a quebrar o pau com ele que não vai levar em nada. Não vai resolver nada, né, mano? Não vai resolver nada. E o mais importante ele fez, que foi se desculpar, né? Porque o cara tinha passado os limites já, mano. Tinha brigado com geral aqui em casa, né? Brigado até com a Morena. E assustou a Mila, né, velho? Que a Mila mal chegou aí pra visitar nós em Londrina. E já chegou um cara, assim, gritando no portão, esguelando. O cara louco, mano. Louco, louco, louco. Mas vamos ver se vai continuar tudo bem. Igual tá desde ontem. Porque ele pediu desculpa. Falou que só não é pra mim fazer mais coisas, tipo, igual a que eu fiz. De seguir ele. Ou então de tentar filmar a casa dele com o drone. Foi o que ele me falou. Eu falei que não vou fazer. Falei que eu tô tranquilo também. Tô na paz. É, ele viu o vídeo do drone. Ele viu que nós tava tentando achar a casa dele com o drone. Ele foi e reclamou disso também, né, mano? Tipo assim, reclamou daquele jeito, né, rapaziada? Ele reclamou de um jeito que... Não era o jeito que ele tava falando com a gente. Dessa vez ele foi muito educado e ele pediu desculpas. Então, vamos ver até onde que vai isso aí, né? Vamos ver se ele realmente vai dar um ar pra nós aí. Vamos ver se ele realmente não vai mais ficar na cola. Não vai ficar mais aí pegando no pé. Inventando moda, né, mano? Chamando a polícia. Chamou a polícia. E é bizarro, mano. Esse dia da polícia aí que ele chamou. Eu tava em casa. De boa. Eu tava sozinho, mano. No PC. Aí, do nada, o interfone tocou. Falou, polícia, é... Recebemos uma denúncia que tá tendo uma festa aqui. E, mano, não tava tendo nada, tá ligado? Eu tava sozinho em casa. E depois, ele veio lá na frente de casa e revelou isso aí. Ele revelou. Ele falou que tinha chamado a polícia. Não sei se vocês lembram aí. Tem uma galera que acho que vai lembrar, sim. Porque ele falou isso, mano. Ele falou que tinha chamado a polícia só pra me prejudicar. Moleque do céu. Só pra me prejudicar, tá ligado? Foi o que ele disse, né, rapaziada? Foi o que ele disse. Eu não duvido. Eu não duvido porque ele demonstrou, mano, que realmente não vai com a nossa cara, né? O primeiro momento, a primeira reclamação dele foi por causa da moto nova, a CB1000, com escape original. A moto tá até sem placa, tá toda original. Não tem o que berrar ali. Não tem o que berrar, mano. Tá de escape original, tá ligado? Se tivesse de escape sul cano, a CB1000 ia fazer um estrondo. Mas não tá, né, mano? Mas não tá, tá ligado? Tá de escape original na CB1000. Então, ó. Meio bizarro aí o jeitão aí que ele começou essa encrenca toda com nós aí, né? Porque a CB1000 só não tava de escape original, né? A moto tava de boa, mano. Tá ligado? Então, o cara acho que comeu bronha, não sei. Ou então quis chamar atenção mesmo, né? Só que pra mim, igual eu falei, o mais importante é ele ter pedido desculpas. Se ele se desculpou, ok. Se ele se desculpou, ok. Vamos deixar assim como é que tá. Não vou tentar ir atrás da casa dele mais, já que ele me pediu desculpas. Então, não vou tentar ir na casa dele, não vou tentar achar a casa dele. O máximo de mal que ele fez pra mim foi murchar o pneu do meu carro. Tentou, né, me prejudicar com a polícia, mas não teve vez. Então, nem fiquei tão pistola assim, mas a do carro eu fiquei, sabe? Porque, mano, ele murchou o pneu do carro, mas ele só murchou também, não furou, não fez nada. Talvez ele tenha feito essa murchada de pneus só pra dar aquela zoadinha, né? Eu não sei, mano. Eu não sei. É complicado, rapaziada. É complicado ter vizinho chato. É complicado, né? E pior que eu não posso nem chamar ele mais de chato, porque pediu desculpa, né? Esse que é o pior. Mas tá desculpado se ele estiver assistindo esse vídeo. Me desculpa aí, né? Me desculpa aí qualquer coisa. Mas não pode chegar fazendo esse tipo de coisa também. E eu expliquei isso pra ele, ele entendeu perfeitamente. O cara é adulto, o cara é velho já. Então, ele entendeu. E eu acredito que vir aqui na frente de casa fazer as coisas, ele não vai mais. Tipo, murchar pneu, interfonar no portão pra reclamar da Minimodo. Essas coisas. Eu espero que não, né, mano? Eu espero que ele não faça mais isso. Vamos orando, né, moleque? Vamos orando, vamos rezando pra ele realmente não encher mais o saco. Não vir travar as paciências. Porque é difícil, mano. É difícil. Já é a segunda casa que eu tenho que me mudar por causa de problema com o vizinho. Então, mano, eu tô sofrendo com isso, hein, velho? Tô sofrendo com isso. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. É importante aí que o cara pediu desculpa. Eu me desculpei também por algumas coisas que eu fiz. A gente se entendeu. E eu acredito que a partir de agora, essa convulsão vai morrer. Né? Tomara que morra. Tomara que nunca mais tenha motivo pra um chamar a atenção do outro. Pra um não tentar, né, ver o que o outro tá aprontando pra reclamar. Apesar que eu nunca fui fazer isso, né? Mas ele fez, né, mano? Ele fez. Beleza? Ele fez, né, mano? O cara tava lá cuidando, tá ligado? É, mano. Coisa de louco isso aí, filho. Então, graças a Deus, tá tudo desculpado. Tá tudo resolvido. Agora, sem B.O., né, mano? Sem B.O. pra nossa cabecinha. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acham desse vizinho. Se fosse você, no meu lugar, o que você faria, tá ligado? Seu vizinho chato, seu vizinho te perseguindo. Mas, seu vizinho te pediu desculpa. Então, o que você faria? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo, beleza? Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON